Olá amigos do canal! Nesse vídeo falaremos sobre quais documentos são necessários para tirar o passaporte italiano. Para tirar o passaporte italiano é necessário ser cidadão italiano ou ter o reconhecimento da cidadania italiana e ter o seu cadastro no consulado atualizado. Se o cadastro não estiver atualizado e você tentar solicitar a emissão do passaporte italiano, o processo não poderá prosseguir. A seguir citaremos os procedimentos necessários para que você possa emitir o seu passaporte italiano através do consulado. Contudo, aconselhamos que verifiquem o site do consulado italiano responsável pela sua região de residência no Brasil. Isso, pois alguns procedimentos podem mudar um pouco conforme o consulado. Para pessoas maiores de 18 anos e sem filhos menores de idade, alguns dos principais documentos são a carteira de identidade, o passaporte de sua nacionalidade dentro do prazo de validade e passaporte italiano anterior, se tiver, o formulário de inscrição preenchido, duas fotos 3,5 por 4 e um comprovante de residência no Brasil com até 3 meses da emissão. Lembre-se que nesse dia vai ser preciso pagar uma taxa de emissão que corresponde à expedição do documento. As pessoas maiores de 18 anos com filhos menores de idade, além dos documentos já citados, também vão precisar levar uma autorização do outro genitor do filho assinada na presença do atendente consular e também será necessário o pagamento da taxa. Se o outro genitor for falecido, deve ser apresentada a certidão de óbito. Se a pessoa for menor de 18 anos, são necessários o formulário de inscrição assinado pelos pais, documento de identidade do menor e dos pais, comprovante de endereço recente em nome do genitor italiano e as fotos para o documento. Um dos genitores deve comparecer junto ao local e o outro genitor, se não puder comparecer, deve assinar uma autorização. O agendamento para pedir seu passaporte pode ser realizado pela internet e, em seguida, preencher alguns dados no site do consulado. Quando o documento estiver pronto, você irá recebê-lo em casa. Lembramos que, antes de prosseguir com o agendamento do consulado, é essencial que você verifique o site do consulado para se certificar quais os documentos necessários e verificar qual a taxa a ser paga pela emissão do passaporte. O passaporte de um adulto tem validade de 10 anos. O de uma criança menor do que 3 anos vale por 3 anos. O passaporte de um menor entre 3 e 18 anos tem validade de 5 anos. Aprenda como economizar mais de R$ 5.000 e agilizar o seu processo de cidadania italiana com as dicas que nós preparamos. Com certeza, será muito mais fácil de reunir todos os documentos necessários. Para saber detalhadamente quais os documentos necessários e como iniciar seu pedido do passaporte italiano, acesse o link na descrição. Até mais!